Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, olha que maravilha que eu estou trazendo para vocês. Que espetáculo de planta que é esta daqui conhecida como apneia ou se vocês preferirem o nome popular dela, rosinha do sol. É um encanto, uma planta bastante difundida, muitas pessoas com certeza conhecem ou até mesmo já tem aí dela no seu jardim. Uma planta de fácil cuidado e muito, muito linda mesmo. Hoje nós vamos falar dela. Antes de começar o vídeo, já vou pedir para vocês aí, já deixe o like. Afinal de contas, a rosinha do sol merece. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa os sininhos aí de notificação para vocês receberem as notificações toda vez que a gente postar um novo vídeo. Então, falando dessa rosinha do sol, olha que linda, gente. Ela é uma planta suculenta e ela tem essa variegação nas folhas. Essa variegação, quer dizer, né, essas folhas variegatas, quer dizer ausência de clorofila. Quer dizer que partes dessa folha não produzem clorofila. Então, elas têm esses filamentos branquinhos, tá vendo? E dá todo esse charme. As suas folhas também são quase cordiformes, que quer dizer em formato de coração. Elas são ovaladas assim, olha, muito bonitinhas. E essa plantinha cresce rapidamente. Ela pode ser conduzida em vasos, como está essa minha aqui, né? Você pode colocar em floreiras. Vasos de pendurar, já que ela vai ficando com esse aspecto meio pendente. Ou também pode ser usada no paisagismo para forração de jardim. É isso mesmo. Sabe aquele jardim que você não quer colocar pedra branca, ou não quer colocar grama ou outro tipo de cobertura? Você quer colocar uma coisa diferenciada aqui de flores? Vocês podem colocar a rosinha do sol. Ela é uma planta também que tem o hábito rasteiro. Você colocando ela no chão, ela vai grudando aqui, olha só. Ela vai criando pontinhas de raiz nos seus caules. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui já está grudadinho aqui. E aí ela vai se fixando no solo e vai correndo. Aí é difícil você dizer o comprimento que vai ficar esses raminhos, porque ela vai ligando um raminho no outro e vai dando vida total aí para o seu jardim. O legal dessa plantinha aqui, se você colocar ela também com forração, é que essas flores lindas, olha só, com essas pétalas bem fininhas. Olha o miolo, gente, que charme. O legal é que ela flore. O principal incidência de floração dela é finalzinho de primavera e o verão todinho. Mas ela flore também em outras épocas do ano. Não flore tanto quanto agora. Agora é onde ela exibe mais, né, essas flores lindas que chamam muita atenção. Elas são vermelhinhas, meio rosadinhas, esse miolo amarelinho. Mas é uma plantinha que flore bastante. Se ainda vocês têm que tomar cuidado é com a composição dos solos de vocês. Por se tratar de uma plantinha suculenta, ela não gosta de solos encharcados, porque pode apodrecer rapidamente e aí você vira perder a sua plantinha. Caso a sua plantinha esteja apodrecendo desde a raiz, não fique triste. Substitua toda aquela sua terra, se ela já estiver podre, aproveite os galhinhos. Ela se reproduz facilmente através dos galhinhos. Para isso vocês têm que deixar de 3 a 5 geminhas de folhas. Colocar ela num vazinho com terra de construção muito boa, área de construção grossa. Manter a umidade molhando todos os dias. Ela vai emitir novas raízes e aí você pode replantar novamente e salvar a sua mudinha. Se ela começar a perder as folhinhas aqui em cima, aí vocês podem fazer uma limpeza e dar uma verificada na terrinha dela. Se não é uma terra com pouco nutriente, ela não é muito exigente com relação à adubação no solo. Mas é óbvio que eu sempre falo para vocês, se vocês plantarem numa terrinha de mais qualidade, com adubo legal, uma absorção legal, aquele solo bem drenado, vai dar bastante saúde para a sua planta. Dificilmente você vai ter que ficar fazendo manutenção. Como eu falei, ela é super sossegada, tranquila. Mas se ocorrer, vocês corrijam aí o solo, o vazinho que ela está plantada, que dificilmente você vai perder por completo esta linda plantinha. Olha que bacana! Então é isso daí. As regas são regas espaçadas, como eu já falei para vocês. Se trata de uma planta suculenta. Então nós temos que tomar cuidado. Em dias mais quentes, vocês podem estar molhando mais. Na época, as mais frias do ano, reduzir a rega. O truque de sempre é colocar a mãozinha no solo, o dedinho no solo, vai lá, está sequinha, molha a sua plantinha. Viu que a sua plantinha está muito molhada? Não molha ela de novo. Ela é uma planta, como eu falei, ela aguenta longos períodos de falta de água. Mas ela vai crescer mais bonita se você fizer a rega adequada dela. Está sequinha a terra, pode molhar. Não importa se você já molhou uma ou duas vezes na semana. Às vezes o seu substrato está bastante poroso. Então você pode colocar a água sem medo, que você não vai perder e a sua planta vai ficar sempre, sempre saudável. Ok? Caso você queira fazer uma adubação, você pode estar utilizando o 10-10-10 ou 4-14-8, que ela vai gostar bastante. Tanto pode ser na composição líquida, quanto o granulado. Eu, como sempre digo, prefiro a composição líquida, que dificilmente você vai usar em excesso e vai prejudicar a sua plantinha, queimando aí suas folhas ou até mesmo a sua raiz. Como eu sempre digo, o NPK é muito bom, mas você deve usar com precaução. Adubo demais prejudica a planta também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste lindíssimo vídeo, desta linda planta, que é a rosinha do sol. Vocês gostaram? Vocês têm a rosinha do sol aí? Se vocês tiverem, fala para mim aí como tem sido o cuidado, se está tranquilo, se vocês estão tendo dificuldade. Vamos conversar aí nos comentários. Adoro responder o comentário de vocês. Qualquer dúvida, por favor, não hesite em me perguntar, tá bom? Um grande beijo. Me despeço desta linda imagem desta planta. Olha só que máximo esse vasinho. Gente, fica com Deus. Papai do céu abençoe grandemente a vida de todos vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!